Essa Alegria Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes, toma tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu No sangue de Jesus há poder Para curar, para salvar No sangue de Jesus há poder Salve e curado agora estou Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Quem é esse povo? Me diz que povo é esse Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Sai, sai, sai Todo o poder das trevas Sai, sai, sai Minha fé você não leva Sai, sai, sai Todo o poder das trevas Sai, sai, sai Minha fé você não leva Não leva não, não leva não Pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, é que não leva não Pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração E o caminho é estreitinho, mas eu sempre seguirei Sempre seguirei, sempre seguirei E o caminho é estreitinho, mas eu sempre seguirei Seguirei as pisadas do meu rei Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Essa obra é de Deus, ela não pode parar Tira a mão do meio, senão vai se machucar É isso que me faz cantar É isso que me faz cantar Do meu pecado livre estou e para o céu eu vou É isso que me faz cantar É isso que me faz cantar Vamos lá então Vamos gargantear uma canção que explode dentro do meu peito e do seu peito Vamos lá então Estou cantando comigo aqui, vamos lá Essa é demais agora hein Essa é a canção Essa alegre canção Vem, 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 vem Entre na roda o choro saio de moda e alegria que vem Mas não se torture Pois não há quem ature Ao lado de gente em tristonha a ficar A vida é linda e será mais ainda Ao ver que você está sorrindo a cantar A vida é linda e será mais ainda Ao ver que você está sorrindo a cantar O que você está sorrindo a cantar